E aí, rapaziada, já estamos começando aqui, 10 a 1, né, pode se inscrever no canal aí, né, youtube.com.br Crack Neto 10. Eu, graças a Deus, a gente vai fazendo novas amizades e tendo conhecimento de outras pessoas. E aí a gente teve, eu tive a oportunidade de te conhecer, viu, Felipe? Ô, parceiro é todo meu. Queria que você falasse pra mim, principalmente daquele evento que a gente teve jogando lá. E essa sua dedicação na sua pizzaria, sua dedicação como engenheiro. Tô esperando lá a casa da Yatibaya pra eu comprar a casa sua lá, pra ficar pronta, hein? A gente ainda vai fazer negócio junto, que é o que eu tinha falado pra você, pra gente fazer umas casinhas pra vender, que é o meu foco, né? Hoje eu continuo trabalhando com as minhas obras particulares, né? Compro terreninho, faço a casa e vendo. Da pizzaria, graças a Deus também, por eu ter entrado no Big Brother, ajudou muito durante a quarentena, né? A pandemia. Você fez entrega em determinados momentos aí, né? Não fez? Qual foi a reação das pessoas? Cara, a reação foi por estar com máscara de primeiro momento, as pessoas não sabiam o que era eu. A partir do momento que eu falava, pelo tom da voz, eles acabavam falando caraca, é o pior. Aí eu abaixava um pouquinho a máscara assim. Pô, é um carinho gigantesco. Eu sou muito grato, né? Pô, o que queira ou não queira, no momento de pandemia, eu poder contar com as pessoas que já gostavam da pizza antes e também começaram a gostar mais ainda ou experimentaram a pizza durante esse período meio difícil pra todo restaurante, foi muito bom, né? É a importância da sua família pra que você se tornasse um engenheiro. Cara, minha família é tudo, é a base de tudo. Meu pai, ele não teve o privilégio de ter feito uma faculdade. Ele sempre batalhou, sempre trabalhou, falando, pô, eu quero dar isso pra vocês. Pra mim, tanto pra mim quanto pro meu irmão, teve uma época que tava difícil pra todo mundo, porque ele tava pagando duas faculdades e não é algo barato. Tive oportunidade de intercâmbio na época da faculdade, só que eu era bolsa, eu tinha 50% de bolsa no Mackenzie por jogar bola lá. Eu não consegui isso, meu pai ficou muito contente. Baita zagueiro, né? Baita zagueiro. Pô, joga direitinho, joga direitinho. O mais legal foi ver meu pai pagar o último boleto da faculdade, os 50% que ele pagava. Ele pagou com uma felicidade, tipo, de missão cumprida, fiz o meu trabalho e agora, Felipe, muita gente acha que tudo bem, porque eles acabaram dando, não, não, pelo contrário. Meu pai falou assim pra mim, Felipe, agora eu vou pegar minha moto, eu e sua mãe e a gente vai viajar. Vamos pra Serra Negra, vamos pra Monte Verde, eles viajar e falaram, o problema é seu, as contas são suas, você se vira e paga elas, entendeu? Deixa eu te falar, essa parceria que você fez com o Luiz Chilapa da Cusquenha e da cerveja, é importante pra você, tá aparecendo muita coisa. Neto, quando eu saí do programa, eu saí pensando de verdade em continuar a minha vida do que era antes. Eu falei, pô, eu entrei na realidade do Big Brother, minha cunhada me escreveu, né? Eu entrei meio que na brincadeira, então eu nunca imaginei que isso ia acabar acontecendo comigo e, cara, eu esperava muito mais trabalho. Acredito que hoje, devido a algumas situações, alguns trabalhos não estão aparecendo, mas eu tenho certeza que muitas coisas virão, entendeu? Você é engenheiro civil, certo? Sou arquiteto. Ah, desculpa, desculpa. Sou arquiteto, mas você também entende da engenharia, certo? Não, eu brinco com o meu soco, ele é engenheiro civil, mas eu brinco que eu sou engenheiro, ele é arquiteto. É, porque aí você vai dar parpite pra caramba. Qual que é o orgulho, assim, de fazer uma casa pro papai e pra mamãe? Cara, eu tô do orgulho. Pô, você pega meu pai, eles adoram andar de moto, aí você pega a situação aqui de São Paulo, onde você não pode ter uma moto legal ou qualquer coisa que seja ilegal, você sai de casa, você sai correndo um risco. Então, eles tomaram essa decisão muito por conta de, eles gostaram de andar de moto e ativar uma cidade tranquila, onde eles conseguem pegar a moto, já tá na beira das estradas e vão embora. É, por você ter virado uma pessoa muito conhecida, você estava lá no Rio, fazendo riso, aí teve uma menina que tentou beijar você na boca, você se assustou com isso? De verdade, eu sou um cara que eu sou brincalhão, jogo com todo mundo, eu não ligo disso, só que eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a interpretação não dá aquela atitude, pode ser ruim pra mim, entendeu? E a minha atitude naquele momento, sabe qual foi? Pô, cara, o carinho do fã, tipo, eu não ligo, eu não ligo, tipo, às vezes é o que minha mãe briga comigo. Felipe, você tem que começar a ver a maldade com as pessoas. Você é muito inocente, né? Não que aquela fã teve a maldade comigo, mas a maldade das outras pessoas em criar comentários sobre aquilo, entendeu? Isso é uma verdade mesmo, porque às vezes a gente vai na inocência, às vezes a gente vai na pureza e as pessoas fazem a gente de vilão. Dessa vida sua que você está fazendo agora, quais são os seus projetos, objetivos? Então, craque, o que eu estou planejando? Nada vem de graça, tudo você tem que batalhar pra conquistar. E minha ideia hoje, sim, é continuar com a parte de arquitetura, eu jamais vou abandonar algo que foi minha essência, que eu estudei pra fazer. Vou ter o meu momento de arquitetura, sim, na minha vida. Vou ter o meu momento da pizzaria, porém, a pizzaria é algo que meus sócios, eles controlam lá, eles ditam as regras. Eu vou lá atrás hoje como mídia. E sim, vou criar um canal no YouTube, estou estruturando algo legal, eu não quero fazer qualquer coisa, eu quero fazer algo diferente, algo que ninguém talvez... Do seu estilo, do seu estilo. Do meu estilo, do meu estilo. Você nunca foi convidado pra ler uma televisão ainda, não teve nenhum convite assim, em relação a isso? Então, craque, eu fui em dois programas, fui no... Estou aguardando pra ir com Todos da Bola. É, a gente quer que você venha aqui. Sim, com certeza. Quero conhecer o Datena, que eu adoro o Datena. O Datena, a gente voa pra caramba. E, Neto, o meu canal do YouTube, você também tá pro seu canal, você sabe que tudo isso tem custo, né? É, é verdade. E, cara, hoje, de verdade, o que eu tô buscando muito pra me ajudar a fazer o canal, eu não posso tirar dinheiro da minha obra pra fazer o canal. A verdade é você tá procurando os patrocinadores pra que eles também possam te ajudar a criar um canal, criar um estúdio, fazer uma produção, ir pra fora. Não, não, isso eu já tenho tudo. Você já tem tudo? Isso eu já tenho tudo. O que eu preciso é... Não, eu tô tirando do meu bolso pra, de verdade, do meu bolso mesmo, pra bancar isso. Porque, cara, eu não posso jogar fora o tamanho que criaram em mim, entendeu? Hoje, querendo ou querendo, muita gente batalha pra chegar nos seguidores que eu tenho, ter o carinho dos fans que eu tenho. Eu não posso jogar isso fora, jamais. Só que hoje eu tô atrás de quem tiver uma empresa, alguma coisa do tipo, tiver querendo patrocinar o canal ou qualquer coisa do tipo, a gente tá abraçando propostas. Eu sou um ex-BBB que quero construir algo, entendeu? O Prior, fala então aí pra gente aí, né, do seu novo canal que você vai fazer, quanto tempo vai demorar isso aí pra esse projeto. também eu queria que você falasse do seu Instagram e também queria te convidar pra você vir nos Donos da Bola, no Baita Amigos, né, ver a sua agenda aí. Aí depois você fala pro Cascão, pra que você venha aqui nos Donos da Bola e também no Baita Amigos, pra você participar junto com a gente. Pô, o convite tá aceito, a minha agenda tá liberada pra quando vocês quiserem, precisarem, cê tá ligado que é nóis? É nóis. Neto e neto, e sobre o meu canal, a gente tá estruturando, a gente tá criando os roteiros, eu tava com muito, eu tava querendo meio que fazer as coisas, eu sozinho não dá, é algo que demanda uma equipe, demanda as pessoas entenderem, é mesmo que eu brinco, você vai querer construir uma casa, você vai construir, só que você vai passar um perrengue, é o que tava acontecendo comigo, eu queria aí eu fazer o canal, não dá, aí hoje eu me estruturei, tô com uma agência me ajudando nisso, a gente vai disparar, e se Deus quiser, vai dar certo. Deus quer, vai ser sucesso aí, quando você quiser me convidar, eu também vou no seu canal aí do YouTube do Pernambuco, pra que a gente possa falar muito sobre isso. Beijão pra você, garotinho, e você, rapaz, você me deixou uma semana com dor no pescoço, nas costas, que você me arrebentou naquele foot mesmo, hein? Pô, foi legal pra caramba, né? Você é louco, eu tava tremendo pra jogar. Foi uma disputa boa entre eu e você, né? Você ganhou de mim as duas, a primeira foi mais, foi mais fácil pra você, a segunda até que eu, que eu dei um, dos três sete eu ganhei um, foi legal, um sete eu ganhei. Crack não esquece de jogar bom, né, né? Pelo amor de Deus. Ô Prio, obrigado por você atender a gente aqui no meu canal, um beijo pra você, pra sua família, pro teu irmão, pros seus amigos, que são caras maravilhosos, e você que é um menino que tem, você já conseguiu, e você tem muita coisa ainda pra mostrar, tá bom? Um abração pra você, velho. Obrigado, viu, Neto? Tamo junto, um beijo, manda um beijo aí pro Castão, pra todo mundo. Pode deixar. Tchau, tchau.